olá pessoal estou mais uma vez aqui na sede do engenho estiva estou aqui perto do mercânico aqui meu amigo lucas aqui as ferramentas estão aqui eu disse que ia achar louro olha onde está a louro aí ó tratorista aí ó pensa o cara desenrolado gente boa mesmo está aí o 1780 aí passando por manutenção aí fazendo a revisão troca de óleo troca dos filtros está aí está ali o rapaz da melosa lá por trás eu vou fechar o zoom aqui para vocês verem melhor é quem auxilia cadê o cadê o seu auxiliar vou mostrar ali o que auxilia o mercânico será que ele está escondido está ali meu amigo está ali desenrolado está aprendendo a arte da mercânica g1 aqui também sempre me dá um trabalhozinho eu gosto dele gosto dele com força g1 filho de zé luiz é filho de motorista veterano está meu amigo anderson vai correndo porque só porque é seu seu cavalo é cavalo de ferro mas você vai entrar no vídeo você gosta de cavalo é não é estibeiro mas gosta de montar uma coisinha né então vocês ficam com deus vou encerrar o vídeo aqui olhando para a cara dos meus amigos aqui é isso aí geã e o o mais novo mercânico da equipe pressão de caraúna valeu ficam com deus